Vamos ler a Bíblia de Atos, capítulo 17, versículo 16. Atos, capítulo 17, versículo 16. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, por estarmos aqui na casa do Senhor. Agradecer a liderança dessa igreja, na pessoa do Bispo Ides, Pastor Lucas, por nos dar essa oportunidade, esse amigo. Na pessoa desses pastores também, é uma grande responsabilidade estar aqui. E eu agradeço essa oportunidade, coração. Atos, capítulo 17, versículo 16. Paulo prega em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga, com os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos, discutiam com ele. Havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam, parece ser pregador de deuses estranhos. Diziam isso, porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Senhor Deus, estamos aqui nessa noite, na sua presença, Pai. Ô Senhor, fala ao nosso coração, envia o teu Espírito Santo. E usa nessa noite também, Senhor. Abençoa as nossas vidas e fala-nos sobre Jesus, sobre a ressurreição. E sobre a esperança que está depositada nos céus para cada um de nós. Que acredita no seu Filho, Jesus, Senhor. É o que nós te pedimos essa noite. Nós recebemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Esse texto tem falado muito comigo esses dias. Porque esse é o ápice da segunda viagem missionária que Paulo fez. Ele fez pelo menos três viagens muito longas, até onde sabemos. E cada uma delas ele aumentava cerca de mil quilômetros. É incrível o tanto que Paulo andava. E talvez é por isso que em Gálatas, Paulo vai dizer que o Evangelho chegou na plenitude dos tempos. Roma, quando dominou o mundo, ela fez estradas por todo o império. E é por isso que se diz que todos os caminhos levam a Roma. Isso nunca tinha acontecido. Agora o Evangelho podia cruzar do oriente para o ocidente. E é por isso que Paulo chegou aos limites do oeste. Ele foi talvez até a Espanha pregando o Evangelho. Na sua primeira viagem missionária, ele ainda estava muito envolvido com as nações que tinham muitos judeus e muitos prosélitos. Então chegou um momento onde em Listra, em Listra, ele foi apedrejado e eles arrastaram ele para fora da cidade. E se tinha vida em Paulo, os judeus não sabiam, porque eles entenderam que ele tinha morrido. Sabe, os judeus não brincavam de jogar pedras. Eles não jogavam cupcakes ou bolinhos de chocolate. Eles jogavam pedras enormes. E se Paulo estava vivo, nenhum judeu especializado em apedrejamento sabia se ele estava vivo. Mas aí no texto, diz que quando os discípulos chegaram até lá onde Paulo estava, e eles rodearam Paulo. O texto diz que Paulo se levantou e entrou na cidade. Você entendeu? Ninguém levantou Paulo. Paulo, ele se levantou e ele voltou para dentro da cidade para pregar o evangelho. Agora ele está na sua segunda viagem missionária. De novo os judeus estão perseguindo ele desde Tessalônica. Ele vai para Bereia com Silas e Timóteo. E adivinha, eles vão até lá para pegar ele. Ele tem que sair fugido sozinho de Bereia. E aí ele chega em um lugar. Atenas. Paulo chega em Atenas. A capital dos filósofos. O ápice do ocidente, talvez. O lugar dos luminários dos saberes. É lá que Paulo chega e ele percebe algo estranho. Atenas era conhecido, é conhecido até hoje. Por ser esse lugar. Esse lugar de inteligência, de filosofia. Alguns até cogetam se a república, os pensamentos da república veio de lá. Mas Paulo percebe algo totalmente diferente disso. Ele percebe que a inteligência não priva as pessoas da idolatria. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas se gabam da inteligência. Desde a filosofia moderna do século XVIII, XIX. A ciência tem dado os passos largos em direção à sabedoria e ao conhecimento que ela julga encontrar. E ela tem feito seus métodos científicos fazendo coisas grandes. Ela fez a morfina e a adipirona. Ela fez a bomba atômica e mandou um homem para a lua. E quem sabe ela vai tentar mandar ele para Marte. Então parece que nós estamos vendo um momento de auge de sabedoria. Mas assim como em Atenas. O mundo de hoje não é diferente. Os homens estão mergulhados em face da idolatria. Paulo não achou que o conhecimento privava eles da idolatria. As pessoas pensam que porque elas muito estudam, porque elas muito leem ou porque elas muito sabem. Elas vão se abster da religião. Mas isso é falso. Um filósofo cristão chamado Hermann Doiver. Disse que é impossível escapar da religião. Você talvez já ouviu a frase que todo homem é político. Nós somos políticos ou nós somos isso ou nós somos aquilo. Mas o homem no final das contas ele é religioso. E ele não pode escapar da religião. A questão é qual é a religião dele. A religião da ciência moderna hoje é o empirismo. É a filosofia da matéria. Essa é a religião deles. Eles adoram essa religião. Essa criatura em lugar do criador. E era isso que estava na mente de Paulo. Quando ele andou pelas nações pagãs ele entendeu o problema do homem. O problema do homem é que ele adora a criatura em lugar do criador. Mas ele nunca está sem religião. O homem nunca está sem religião. Ele adora alguma coisa. Adorar é humano. E ele não pode escapar disso. Lá em Romanos 1 Paulo mostra por que isso acontece. Ele disse que dos céus foi revelado o conhecimento de Deus. Que os homens não podem abrir os olhos e ver esse mundo sem se deparar com o conhecimento de Deus. Alguns dias atrás um filme ficou muito popular chamado Bridge Box. E as pessoas no filme elas ficam fugindo de seres que entraram no mundo. Porque quando elas olharem para esses seres ou alguma coisa ruim vai acontecer. Ou elas vão se matar. Ou elas vão ter que cegar os olhos. Ou elas vão ter que se esconder dentro das casas. Mas é possível se esconder. Você talvez poderia até cegar os olhos. Mas em Romanos 1 Paulo diz que existe um Deus tão grande. Que mesmo que os homens nasçam cegos. Eles não podem fugir desse Deus. O conhecimento dele está dentro da alma do homem. É impossível escapar dele. Se você vê ou não vê. Ele revelou. Ele se revelou a todos os homens. E aí Paulo diz qual é o problema. É que quando os homens não encontram esse Deus. Eles produzem alguma coisa. Para ficar no lugar desse Deus. E eles adoram a criatura em lugar do Criador. Petrônio diz. Que em Atenas. Era mais fácil achar um Deus do que achar um homem. E Plínio dizia que havia milhares de imagens e esculturas espalhadas por toda Atenas. Eles eram filósofos. E eram religiosos e supersticiosos. O mundo hoje não é diferente. Eles estão mergulhados na mesma incredulidade. Na mesma superstição. Na mesma idolatria. Uma vez o filósofo Diógenes saiu com uma lanterna. No sol do meio dia. E ele saiu entrando na cidade. Ele costumava fazer essas coisas. E alguém perguntou. Diógenes por que você taque essa lanterna na mão rapaz? Ele falou. É porque eu estou procurando um homem. Eu só vejo deuses aqui nessa cidade. Isso revoltou Paulo. E ele começou a pregar em Atenas. Ele não se importava de que ali era o tal lugar. Ou era isso. Ou era o lugar maior do mundo. De sabedoria. Não. Se Paulo era um cristão. Ele tinha que pregar. E ele ia vencer filósofos. Para a glória de Deus. Deus quer te usar da mesma maneira hoje. Não importa se você está na universidade. Ou se você está na igreja. Ou se você está até dentro do metrô. Como o pastor Itamar falou. Não importa onde você está. A sabedoria que está em você. Faz a sabedoria dos homens. Se reverter em loucura. Deus está com você. E ele vai te usar até para pregar em Atenas. Se preciso for. Paulo começou a pregar. E isso começou a chamar a atenção dos epicureus e dos históricos. Eram filósofos. Os epicureus surgiram por meio de um filósofo chamado Epícoro. O jardim de Epícoro. E a filosofia dos epicureus. Olha só. Era de que não haveria vida após a morte. Não haveria vida após a morte. Essa questão de Deus. Era uma questão para fazer as pessoas perder tempo. E era uma questão para as pessoas ficarem pensando em religião. E pensando na eternidade. E não viverem o agora. Então nós temos que viver agora. E temos que nos alegrar agora. Nos prazeres de agora. Você já ouviu essa filosofia nesses dias? Um autor cristão chamado C.S. Lewis. Diz que as bases. Para a crença. Ou para a descrença. São as mesmas. De mil ou dez mil anos atrás. Você entendeu? A mesma base que o homem moderno usa hoje. Para se desculpar. Para dar desculpas. É a mesma base que ele usava dez mil anos atrás. A coisa só muda meio que de endereço. A filosofia meio que só. Ela só se sofistica. Ela fica mais sofisticada. Mais gourmet. Mas é a mesma coisa. O homem de hoje arruma desculpas. Para não ter que adorar o Criador. E adorar a criatura em lugar do Criador. Então os epicureus diziam. Nós queremos nos alegrar nos prazeres do corpo. Nós queremos a vontade do corpo. E essa é a nossa filosofia. Não existe preocupação para o futuro. Ou sobre a vida após a morte. Isso não existe. O mundo é material. Não existe seres espirituais. E nós devemos nos alegrar agora. O homem moderno diz a mesma coisa. Ele não diz que é um epicureu. Mas é a mesma coisa. Sabe? A alegria é muito mais do que as pessoas pensam. Talvez a alegria de algumas pessoas por esses dias vai durar só quatro ou cinco dias. Talvez. E quando você sai do trabalho ou sai da escola. Alguém diz. Você não se alegra. Você é um crente. Vamos fazer isso ou fazer aquilo. Você não sabe o que é alegria de verdade. E eles acham que podem te explicar o que é alegria. Eles acham que você tem que sentar e ouvir eles te explicarem o que é alegria. Mas a bem da verdade é que a alegria é um problema para o homem. Um dos pais da igreja chamado Agostinho. Ele discute isso num livro dele chamado A Vida Feliz. Agostinho começa se perguntando. O que é necessário para que alguém seja feliz? E algum dos seus amigos diz. Agostinho. Para alguém ser feliz ele tem que conseguir o que ele quer. Quando a gente não consegue o que a gente quer. A gente fica triste. E ele diz. Muito bom. Esse é o começo. Beleza. Temos que conseguir o que queremos. E o que queremos? Aí alguém diz. Olha. Alguns querem riquezas. Outros querem prazeres. Ou diferentes alegrias. Agostinho. E aí ele diz. Mas. Se nós queremos conseguir essas coisas. Pode ser feliz. Aquele que vive inconstantemente. Medo de perder o que conseguiu. Pode ser feliz. Aquele que vive sob medo. De perder a riqueza que ele ganhou. Pode ser feliz. Aquele que vive sob o medo. De perder o prazer que ele obteve. As pessoas estão vivendo sob o medo. E elas querem chamar isso de alegria. Mas Matt Chandler diz. A nossa. O problema. A alegria é um problema para os homens. Não é um problema porque eles se alegram muito. O problema da alegria é porque os homens se alegram muito pouco. Os homens se alegram muito pouco. Toda a alegria deles está baseada em coisas que um dia vai perecer. Toda a alegria deles está baseada em coisas que um dia vai mudar. Que um dia vai acabar. Que um dia vai sumir. É nisso que está baseada a alegria deles. Mas Agostinho pergunta. Será que Deus é eterno e imutável? E eles dizem sim Agostinho. Então ele diz. Então a alegria só pode estar baseada em Deus. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. E o Evangelho não morre. E Deus não morre. Deus não morre. Ele sabe o caminho de sair de dentro da sepultura. Ele já fez isso uma vez. E ele faria de novo. Ele nunca vai morrer. E ele nunca vai mudar. Ele é o mesmo sempre. E podemos nos alegrar em Deus. A disputa de Paulo em Atenas é uma disputa por alegria. Os epicureus estão dizendo. A alegria está no corpo. Nos prazeres. E ele diz. Isso é pequeno demais. Vocês se alegram muito pouco. Ele diria isso hoje para os homens modernos. Vocês se alegram muito pouco. Vocês acham que podem me ensinar. Mas eu que tenho que ensinar vocês. A alegria verdadeira está em Deus. Está em Jesus Cristo. Os estoicos diziam. Não. A alegria está na virtude da alma. Aí Paulo diz. Não, não, não. A alegria está naquele que dá virtude à alma. Em Deus está a alegria. Ele começou a discutir com os epicureus estoicos de tal forma que eles são obrigados. Eles não conseguem. Eles têm que levar ele ao areópago. Era uma colina em Atenas. Onde casos e discussões muito sérias eram dadas. Paulo é levado ao areópago. Para falar a todos da cidade que poderiam ouvir. Como que um homem sacode uma cidade sozinho. Esse é Paulo. Paulo, o apóstolo aos gentios. E onde ele estava, o evangelho tinha que ser fincado como bandeira. E tinha que abalar os alicerces. E os costumes tinham que ser ceifados. Ele é levado ao areópago. Então, ele começa a dizer, Atenienses. Eu passei pela cidade de vocês e vi que vocês são muito supersticiosos. Eu vi até um altar chamado, ao Deus desconhecido. Os Atenienses viviam em constante medo. Os pagãos viviam em constante medo. É isso que a idolatria faz com os homens. A idolatria faz os homens lutarem contra seres que eles nunca podem vencer. Elas prendem eles em superstições que eles nunca podem derrotar. Elas fazem do homem um escravo. E quanto mais ele é idólatra, mais escravo e pior ele fica. De maneira que Jeremias vai dizer no capítulo 2. Que os homens que quando adoram deuses inúteis. Eles mesmos se tornam inúteis. É isso que a idolatria faz com o homem. Você se torna aquilo que adora. Você se torna aquilo que adora. Mas Paulo diz, eu vi até um altar chamado, ao Deus desconhecido. Os Atenienses tinham tantos medos e tantas superstições. Que eles pensaram, olha. Nós adoramos todos esses deuses do panteão. E talvez esquecemos de algum. Talvez nós esquecemos de adorar algum Deus. Nós não sabemos o nome dele. Não sabemos como ele é. Então vamos fazer um altar e escrever ao Deus desconhecido. Ao Deus que nós não conhecemos. E não vamos colocar nenhuma imagem nele. Vamos só pedir que esse Deus nos abençoe. Paulo chega em Atenas e ele diz, eu sou o pregador do Deus desconhecido. Eu sou o pregador do Deus desconhecido. O mundo hoje está assim. Você é o pregador do Deus desconhecido. Você é o pregador desse Deus. E ele diz, o Deus que criou os céus e a terra. Ele não é conduzido por mãos humanas e sacrifícios. Como se ele precisasse disso. Ele nos dá força, respiração e tudo mais. E Paulo começa a falar de Deus. Olha, nós somos os pregadores desse Deus. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus Cristo queria falar que nós não adoramos um ídolo. Quando os gregos iam pedir algo para os deuses deles. Eles pensavam que, por exemplo, eles podiam pedir saúde. E um dos deuses deles ia arrebentar alguém da família dele para fazer outra coisa. E dar dinheiro para ele ter saúde. Então, vinha a bênção e vinha a maldição. Alguém pedia a Zeus ou Poseidon que queria ajudar o filho a pagar a universidade. Não sei. No nosso caso moderno, talvez. Então, para pagar a faculdade do filho, o Deus grego matava a mãe e dava o dinheiro da herança para o filho. A coisa virava uma bagunça. Nunca a resposta vinha certa. E sempre um Deus pagão podia usar aquilo para ser caprichoso, randômico e arrebentar com a vida de alguém. Mas Jesus diz, nós não adoramos deuses. Nós não adoramos ídolos. Nós adoramos o Pai. E quando nós pedimos pão, Ele nos dá pão. Quando nós pedimos, Pai, eu quero um peixe. Ele diz, então toma o peixe, meu filho. Come o peixe. E quando você diz, Deus, eu quero ser curado. Está doendo. Ele diz, então toma a cura, meu filho. Recebe a cura agora. Você pede. E Ele te dá o que você precisa. Ele não é como os ídolos. Ele não é como os falsos deuses, como a superstição. Porque Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Criador dos céus e da terra. E se você está aqui hoje. E você precisa. E está doendo. Ele está aqui hoje para te abençoar. Ele está aqui hoje para mover sobre a sua vida. E te dar vitória. Vamos nos colocar de pé. Levante as suas mãos. Oh Senhor. Nós queremos te agradecer, oh Pai. Tu és o verdadeiro e o único. E tu és aquele que abençoa e salva, Deus. Então, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos hoje. O Senhor não é mais desconhecido para nós. É o único, o verdadeiro, o fiel. Aquele que prometeu e cumpre, Senhor. Então, nós recebemos. Nós pedimos e vamos receber. De ti, Senhor. Oh Deus, nos dá coragem como Paulo. Nos dá força como Paulo. Para que possamos pregar, evangelizar. Curar os enfermos, Deus. E pregar as boas novas da salvação. Oh Deus, nós te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, antes de...